Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Na Mesa Podcast. Eu estou muito feliz que esse projeto finalmente está saindo do papel, finalmente esse projeto está iniciando. Quem é mais próximo de mim sabe que eu já falei desse projeto, sabe o quanto eu queria, o quanto eu desejei esse projeto acontecendo, esse podcast acontecendo. E hoje estamos aqui dando um start nesse projeto. Eu quero agradecer primeiramente os nossos patrocinadores, porque sem eles realmente não seria possível a gente estar começando esse podcast aqui. Eu quero falar primeiramente da Metales, que é uma empresa pioneira no ramo de reciclagem em Ipatinga e no Vale do Aço. Eles compram sucatas metálicas ferrosas ou não ferrosas, ajudando a preservar o meio ambiente e também trazendo renda para muitas famílias. Eles atuam no varejo e principalmente no atacado. A empresa se encontra em Ipatinga e em Governador Valadares. Estou deixando o endereço deles aqui para vocês, então se você tem alguma sucata para vender, procura eles, eles vão fazer um preço bacana para vocês, tá bom? E também quero agradecer a loja Samara Santana, a loja de roupa feminina localizada no Horto. Também está junto com a gente aí, estou deixando imagens e o endereço deles aí para vocês. Você que é mulher, quer encontrar aí uma loja moderna, a Samara está lá para te atender com toda uma equipe, inclusive a nossa convidada conhece, né? Sabe muito bem da loja da Samara. Mandar um abraço aí para a Samara, para o Lucas. Quer roupa feminina? Procura loja Samara Santana. Quero agradecer aqui agora a nossa primeira convidada, Larissa Oliveira. Ai, eu que agradeço. Obrigado por topar estar aqui, né? Topar essa barca aqui, ser a primeira convidada, né? Nesse podcast. Eu sabia que era importante para você. Tem tempo que você está falando isso comigo. Demais, você sabe. Já falei com você, você está ligada. Estou. Então, Larissa Oliveira, digital influencer, blogueira. O que mais? Empresária. Empresária, mãe, mãe de pet, mãe de cavalo. Mãe de vários pets, né? Vários. Esposa, filha, enfim, vai. Multifacetada. Multifacetada. Você está com o quê? Cinco cachorros? Cinco cachorros, três cavalos e várias galinhas. E vários pintinhos. Sua casa é quase uma fazendinha agora, né? Fazendinha. E vai vir mais? Projeto Xerimbábula em casa. Não acabou? Não zipa, agora vai lá para casa. Fala com as escolas para começar a ir lá, né? É, exatamente. Ai, gente. Como é que tem sido a sua gravidez, Larissa? Ai, muito tranquilo, Ricardo. Nossa Senhora, eu achei que fosse me impedir muito de trabalhar, de tocar a minha vida. Eu achei que me impediria de continuar os meus sonhos e os meus projetos. Mas, assim, graças a Deus, está sendo incrível. É como se eu não estivesse grávida. Só que eu estou. E aí eu tenho algumas limitações, mas é como se nada tivesse acontecendo. É porque tem grávida que passa mal para caramba, né? Eu tinha muito medo de passar mal. Eu não gosto de passar mal. Não gosto de ficar dependente de outras pessoas. Não gosto de ir no hospital. Enfim, eu fiquei com muito medo. Mas, assim, até então, só é longe disso. Já vi grávida andando até assim, com a mão nas costas, apesar. Eu acho que o encurvado já vai acontecer. O calor, enfim, o pé inchado, essas coisas. Mas o pior mesmo não teve. E acredito que não vai ter também, não. Está marcado para quando o seu parto? Até dia 20 de junho. Está chegando. Está aí já. Está pertinho. Daqui a pouco nem acabei sentada aqui na barriga tão grande. E as pessoas opinam muito na sua gravidez, Larissa? Como é que é? Você que é uma pessoa pública? Ricardo, eu não sabia que era assim. Nasce uma mãe, nasce um palpite. Eu não sabia que era desse jeito. E para tudo. E para tudo. Eu não sei o que acontece. Nasce uma grávida, vem um mundo palpitando sobre ela. E a gente recebe aquele boom de informações. E você não sabe o que você absorve. Porque cada informação te leva para um caminho diferente. Aí você fica meio perdida. Então, eu sempre falo no meu Instagram. Eu só ouço a minha médica. Porque, se eu for ouvir a quantidade de palpite que tem na minha vida, eu ia ficar louca. Todo dia é uma opinião diferente. Todo dia é uma opinião diferente. E são doutrinas muito diferentes. Sobre a mamãe mental ou não. Sobre o parto normal ou não. Sobre como cuidar do filho. Como criar o filho. Como é o processo da gestação. Se impede de fazer alguma coisa. Se não. É muito paradoxal. É muito de polos extremos. As opiniões divergem muito e ainda causa muita polêmica a gravidez. E eu não sabia que era assim. Eu fiquei bem impressionada com isso. É porque as pessoas querem colocar a verdade delas. O que elas passaram. Porque a minha gestação foi assim. E a sua também vai ser. Tem que ser assim. Não toma esse remédio. Não faz isso. Não faz aquilo. Não anda. Não pula. Não corre. Não trata seu filho assim. Você não vai conseguir amamentar. Ah, é uma loucura. Eu vejo muita grávida falando. Reclamando disso, inclusive. Do tanto de opinião que as pessoas dão. É muito chato. Principalmente para você. A pessoa pública aqui na cidade. Eu entendo a boa intenção das pessoas. Mas é um excesso de informação. Que ao invés de ajudar, prejudica. Embola a cabeça da gente. Então acaba ficando chato. Então assim. Eu leio, mas eu não absorvo. Infelizmente. Eu leio aquilo e passo por causa. Dicas que são interessantes. Às vezes é bom. Vale. Eu falo aqui, por exemplo. Ah, posso estar sobre a amamentação. Aí vem todo mundo contra. Aí vem mais uma galera a favor. Sobre o parto normal que eu vou fazer em casa. Um monte de gente contra. Aí um monte de gente a favor. Aí você fica. Sem saber. O que eu faço? O que é certo? O que é de fato o que eu devo fazer? Não tem uma linha só, sabe? Aí a gente fica meio perdido. E você escolheu o parto humanizado para fazer. Escolhi. Escolhi. E aí? O que te fez escolher esse parto? Então, eu tenho ansiedade crônica mesmo. Então, tudo que foge, qualquer situação que foge do meu controle, que não depende de mim mais, eu fico completamente desestruturada. Tipo, uma cesárea, onde meus braços vão ficar amarrados assim, abertos. E um pano verde na minha cara. E eu com a perna, sem poder mexer, aquilo ali para mim é o pior cenário possível de falta de controle pessoal. Então, o parto humanizado, eu vou estar dentro da minha casa, na minha zona de conforto, onde eu me sinto protegida e eu que vou editar o ritmo do negócio. Você vai estar confortável ali, confiante. Se eu não quiser ninguém, não vai ter ninguém. Se eu quiser um monte de gente, vai ter um monte de gente. E eu vou conduzindo o negócio. O contrário da cesárea, que eu fico completamente vulnerável. E você já encontrou quem vai fazer? Já, já encontrei. Já estamos... Já está tudo no jeito. É, você vai trabalhando o corpo para isso e tal, devagarzinho. E o Rafael, como é que ele ficou com a notícia de ser pai? Para homem é muito fácil, não é? É tranquilo, não é? É, tipo, não muda nada até então. Eu acho que a ficha dele só vai cair quando o Henrico nascer. Mas ele está curtindo muito. Eu faço ele participar muito do negócio. Então, todas as decisões que eu tomo, que seja comprar uma roupa, que seja escolher algo do quarto, eu insiro ele naquilo ali. para que ele participe. O Henrico começou a mexer na barriga. Na mesma hora, eu peço a mão dele para ele sentir, para ele se envolver. Participar da gravidez. Porque ele só vai se envolver mesmo quando o neném nascer. Então, é só o que eu falo. Sim. Só as experiências que você tem e passa para ele. A gente fala que a mãe se torna mãe quando engravida, o pai se torna pai quando o neném nasce. Quando nasce. Eu lembro que eu estava lá no shopping. E aí, o meu celular chama Larissa Oliveira, chamada de vídeo. Eu, uai, gente, o que está acontecendo? Do nada. Do nada, você me mostrando o teste de gravidez. Eu, meu Deus, quase... Eu estava falando com a minha esposa. Quase que eu gritei no shopping. Larissa, você está gravando? Tipo assim, contando. Você ia acabar com a minha surpresa. Ia acabar com a surpresa. Você fez um videozinho da reação do pessoal. Foi, eu fiz um videozinho. Eu falei, Ricardo, meu filho, eu preciso desse vídeo agora. Até nove horas da noite, lembra? Correndo do shopping para casa. Falei, você tem até nove horas da noite para mandar esse vídeo para eu postar esse trem. E aí, deu certo. E teve a surpresa. Você fez a surpresa para o Rafael, né? Você chamou ele. Como é que foi a reação dele naquele momento? Pálido, branco. Porque assim, por mais que a gente está ali praticando, tentando, não sei o quê, assusta, né? Na hora que cai mesmo a ficha, que vê o negócio positivo, eles falam, eita, agora... Agora foi, né? Agora foi. Agora não tem volta mais. Agora não tem volta mais. Aí dá uma certa assustada. Mas ele está curtindo muito, está tudo muito gostoso, assim. A gente está na melhor fase. E foi planejado? Vocês planejaram ou vocês estavam deixando rolar? Se a pessoa não toma remédio, se a pessoa está transando, a pessoa está planejando. Sabe, né? A pessoa está planejando. Vem falar que não está, porque... Falar que não está. Uai. Não dá para contar com a sorte, não, né? Não, 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 não. Não dá. Se você não toma remédio, você está praticando, você está querendo. Você está procurando. É o óbvio, né? Uai, né? É o óbvio. A ninguém que é Jesus Cristo, e depois vem que nem Maria, que vem sem fazer nada, não. Não, a Virgem Maria não dá, não. E a sua família, como que eles reagiram? Quando você contou? Eu estou velha, né, Ricardo? 33 anos. Não é uma surpresa mais. As pessoas falaram assim, ah, demorou, né? Tipo assim, né? Tipo, já era para ter acontecido. Que bom, né? É, que bom. Achei que não ia nunca. Foi uma surpresa, mas a surpresa mesmo, assim... Tipo, ah, que alívio. Achei que não ia nunca. Foi, né? É, que bom, minha filha. Achei que eu não ia ter neto. E, Laris, você nasceu aqui em Patinga? Você é natural daqui de Patinga? Sou natural. Morei a vida toda aqui, sempre estudei aqui. E, quando eu fiz 18 anos, meu padrasto foi transferido para Santos, pela Uzi Minas. Então, a gente morou lá há quatro anos, eu e minha família. E aí a gente voltou, depois de quatro anos. E aí, desde então, sempre morei aqui. Só fiquei quatro anos fora. Quatro anos fora. E hoje a internet é o seu mundo, né? A internet é a sua profissão, é onde você passa a maior parte do tempo, né? Você compartilha a sua vida. Não dá para ficar sem esse aparelhinho aí, né? Não. Como é que começou o seu interesse pela internet? Onde que começou? Quando que começou o seu interesse por divulgar, mostrar a sua vida, compartilhar a sua vida? Eu sempre fui muito parecida. Essa é a real. Você estava fazendo até uma análise disso outro dia. Eu sou da época do Fotolog. Eu não sei se você é. Não sei se alguém que é da época do Fotolog. Não é da minha época. Fotolog, Flogão, Flogão. Não? Pois é, muito tempo. Antigo. E eu tinha o quê? Meus 14 anos, 13 anos, eu já era dessa galera. O Fotolog é como se fosse um Instagram mesmo, que você postava foto e as pessoas comentavam. Há 20 anos atrás, você já estava iniciando. Há 20 anos atrás, eu já tinha Fotolog postando a minha vida. Então, eu sempre gostei de compartilhar a minha vida. E aí, do Fotolog, a gente foi para o Orkut. Não sei se você já enfia. O Orkut, eu já peguei. Pelo amor de Deus, também não é muito novo assim também, não? Não, não. Estou tão novinho, mas não. Então, o Orkut, aí o Facebook e aí o Instagram. Então, foi uma sequência de plataformas de rede social que eu fui inserindo ali e postando a minha vida. Então, sempre gostei de expor a minha vida. Você não chegou aí ontem, não? Não. Não, 20 anos. 20 anos compartilhando. 20 anos. E, no início, você trabalhava? Como é que era? Eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei. Nunca tive família rica, nunca tive pai e mãe ricos. Sempre fui classe média e... Corri atrasos. Sempre corri atrasos. Meus pais custaram muito apagar a minha escola desde nova, mas sempre me manteram na escola particular, mas com muito sufoco endividando e Serasa e SPC e não sei o quê, para manter eu e a minha irmã na escola. Então, para ter os nossos supérfluos, para comprar as nossas roupinhas, as nossas coisinhas, a gente tinha que trabalhar. Então, eu trabalhei desde os meus 16 anos. Trabalhei no shopping com 16 anos. Desde cedo, então, você já... Sempre. Sempre corri atraso do meu. Sempre corri atraso do meu. Mas eu só consegui ligar com a internet o trabalho em 2015, que aí eu consegui juntar o trabalho com a internet. Até então, eu trabalhava com outras coisas. Você trabalhava com o quê nessa época? Vendendo. Sempre fui vendedora. Vendedora de loja, vendedora de roupa minha, vendedora de fissor. A venda sempre teve no seu sangue, né? Sempre. Sempre teve na sua veia. É, sempre gostei. Não, eu não me enxergo. Na verdade, eu já trabalhei com venda. Não gosta? Eu sou assim, se eu te oferecer um produto, você não quis, eu não consigo te convencer... Tipo o poder de persuasão ali, a lábia boa. Não, te convencer para... Se eu ouvir um não, eu já travo. Sério? Eu sou assim. Se eu ouvir um não, eu já... Eu gosto de convencer aquilo, principalmente que não está pronto, assim. Que não está pronto para ser consumido. Eu gosto. Não, eu tentei... Eu lembro que a única vez que eu bati meta de venda foi no Natal, porque as pessoas já chegavam... Ah, já estava pronta, aí não adianta. Já era fácil, né? Já chegava pedindo alguma coisa. Eu lembro que eu bati meta, fiquei todo feliz, todo satisfeito. Mas aí, nos meses em diante, já voltava tudo. Nessa época do flogão, nesse início, era câmera digital ainda. Câmera digital. Porque não tinha celular com câmera, né? E nem na época do Orkut, só foi ter celular com câmera no Facebook. Eu lembro do Orkut, que tinha lá 12 fotos, né? Era, era. A gente podia postar 12 fotos. E tinha o prêmio, eu não podia pagar, não tinha dinheiro, mas tinha uma galera que tinha prêmio. Prêmio? Vip. No Orkut? No Orkut. Pagava mais e podia postar mais fotos. Ah, é? É, era. Assinatura. Ah, eu não sabia disso, está vendo? Oh, está vendo? Eu não podia pagar, não tinha dinheiro, mas tinha isso. Se eu não sabia, eu também não podia pagar. Só a galera rica que tinha, e o meu sonho. É, não sabia. Eu lembro que depois foi liberando mais fotos, né? Sim. Aí tinha os depoimentos, lembra? Os depoimentos, né? Aí a galera babava o nosso ovo até no depoimento. Aí deixava lá no depoimento. O topo é meu. É? Esse negócio, né? Sim. Tinha uns, quando a gente queria uma ADM, e a ADM do Orkut tinha o depoimento, você falava, não aceita. Aham, é. Escrevia, escrevia um texto. Não aceita, isso eu vou estar fazendo. Aham. Aí, de vez em quando, alguém ia lá e aceitava. Aí ficava lá o depoimento. O depoimento. Totalmente privado, era. Totalmente privado. Eu era mestre pra aceitar. Ai, o Orkut era mara. Nossa, demais. Mara, mara. Saudade. De vez em quando, sai, né? Não tinha essa coisa ruim, né? Nessa época, assim? Não. Não tinha hater. Não. Não tinha saudade. Não tinha maldade na internet, né? Era uma novidade. Era gostoso. O máximo que tinha era uma brincadeirinha, assim, meio que de mau gosto, assim, talvez zoando o outro, assim. Uma comunidade. Uma comunidade meio sarcástica, né? Mas era o máximo. Não tinha o ódio, assim. Não tinha. Como tem hoje, né? Eu lembro que a gente ia nas festas, né? Aí alguém tirava foto. A gente esperava a foto ser postada, às vezes, no site. Tempão. Você tinha que procurar a sua foto naquela lista. Você não lembra, não? Festa na web. Os penetras. Os penetras. Eles iam nas festas. Não, festa na web. Eu lembro demais, gente. Aí você procurava a sua fotinha ali. 200 fotos. Você rodava a foto de todo mundo pra achar a sua fotinha e você postar lá no Orkut. Aí você tinha que apagar o motor Orkut pra postar outra. Os jovens de hoje em dia nunca vão saber o que é isso. De vez em quando saio, né? Ah, o Orkut vai voltar. A gente fica todo feliz, né? Todo feliz. Quando a galera que tem... A galera jovem agora nasceu quando o Orkut encerrou. Era bebê. É, bebê. Era uma época bacana, né? A gente fica... Estamos velhos. Você já viu falando que daria pra recuperar as fotos do Orkut e sair umas notícias assim? Eu cancelei o meu Orkut. Que raiva. É o meu sonho. Eu lembro até meu login, meu nome, qual era. Larissa, dois anos no final. Meu sonho achar as fotos. Meu sonho. Eu me divirto com ele. Mas eu acho que era fake news. É, não sei. Saudades. Porque eu não vi ninguém que conseguiu recuperar. Eu não sei se... Se daria. Se daria mesmo, né? Mas você parou de trabalhar quando você viu que estava dando dinheiro. Quando, na verdade, que você viu que estava dando dinheiro essa área de... Que poderia dar dinheiro. Que poderia dar dinheiro. Eu comecei a ver em 2015. Quando eu praticamente bancava toda a minha vida através de permuta. Então, tipo, tudo que eu fazia na minha vida já era permutado. Os meus gastos eram trocados em permuta. Eu não ganhava dinheiro ainda. Mas eu também não tinha gastos para pagar aquilo. E aí, no final de 2015, início de 2016, eu comecei a fazer dinheiro. Receber dinheiro. Não só pegar produto, sabe? E aí eu comecei a ganhar dinheiro de verdade em 2016. E como é que foi esse início do pessoal te pagar? Porque você não tinha como uma referência de alguém para mostrar... Morri de vergonha, Ricardo. Quase morri para cobrar o meu primeiro cachê. Parecia que eu estava fazendo algo muito errado. Eram quantos looks? Eram 30 looks. 30. Essa loja inteira aqui. 30 looks. Que eu vestia e para ganhar 100 reais. 100 reais. 100 reais. Ficava horas, um calor. Porque aí o cliente queria que a gente fizesse foto externa. Então, eu trocava de roupa no ar-condicionado. Mas ele queria ir para a rua. Para o centrão de Patiga. Para fazer foto. Era 100 reais, 30 looks. E você tinha que postar, né? Porque não tinha stories. Eu postava tudo. Eu postava tanto no feed os looks quanto nos stories. Porque eu achava que não ia vender tudo nos stories. Então, eu ia para o feed também. Postava tudo para o cliente. Meu feed era lotado de foto de look que eu fazia. Porque eu postava tudo. Você apagou essas publicações ou está lá ainda? Está lá. Você rodou? Está. 200 mil fotos. Daqui a pouco o pessoal está lá procurando sua foto antiga. Eu ia descer muito para achar. Muita coisa, né? Tem muita publicação. Eu postava tudo, gente. Isso não existe mais hoje em dia. Mas eu postava tudo. E não tinha nem albinho, né? Pelo menos fazer um albinho. 10 fotos no mesmo post, né? Não, era cada look era um post. Então, você pensa. Aí tinha aqueles filtros mais cafona. Nossa, cafoné. Mais que na época era moderno, né? Eu adorava. Eu amava. Na época era top, né? Era, era. Quando que começou a virar a chave desses R$100,30 para dar um lucrinho maior? Passaram seis meses, assim, que eu acho que eu demorei mesmo para profissionalizar o negócio e ficar até mais segura para poder precificar e impor, assim. Eu precisava de um pouco mais de tempo para ter coragem para impor, por exemplo. Tipo, não, não gostei dessa roupa. Tipo, não, está muito look. Não, não vou fazer debaixo do sol porque está muito quente. Eu demorei seis. Começa a ter suas exigências, né? Experiências, se posicionar, né? Eu não era só uma manequim. E eu nunca quis ser só uma manequim. Eu sempre soube que eu tinha algo a mais para acrescentar para o cliente que não seja só o meu corpo, sabe? Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Eu não sou uma manequim. Eu não sou uma modelo. Eu sou alguém que influencia as pessoas a comprarem. Então, eu preciso falar. Eu preciso falar daquilo que eu sei, daquilo que tem a ver comigo. Então, demorou seis meses, assim. Mas, no sexto mês de trabalho, eu comprei meu primeiro carro. Ó. A vista. Dinheiro, senhor. Só com dinheiro desse trabalho em seis meses? Em seis meses. Então, você já tinha melhorado muito o seu cachê. Muito. Foi muito rápido. Porque não tinha ninguém que fazia isso, Ricardo. Na época, ninguém. Tinham vários modelos aqui na região do Vale do Aço, lindas, inclusive. Mas não tinha ninguém que pegasse o celular, gravasse os stories e fizesse esse trabalho. Propaganda, né? Propaganda, falando, mostrando o sapato, mostrando a roupa, mostrando o acessório. Não tinha quem fizesse isso. Então, eu fui a primeira a fazer isso. Você pegou referência de alguém de fora? É. Nem lembro mais de dizer quem é. Mas, de fora, já tinha quem fazia. O pessoal já tinha começado e você teve o insight de fazer aqui. E, naquela época, em 2016, a venda online não era crucial. Os lojistas vendiam independente se tivesse a venda online ou não. Por isso que o meu trabalho não era tão importante, tão fundamental como é o trabalho hoje da internet. Na época, não. Se vendesse no online, vendeu. Tanto que muitos lojistas não faziam venda online pelo WhatsApp. Foi a gente que foi falando, mostrando para ele, para ele abrir a cabeça e colocar a venda online. Hoje, quem não está no online não está no mercado. Hoje, não existe. Não existe. Sua empresa simplesmente não existe. Se ela não está no online, ela não existe. E, na época, não era. Em 2016, não era. Então, eu tive que ainda lutar contra um sistema de venda. Um sistema arcaico de venda para trazer a venda online como pilar também de produtividade. Então, além de lutar contra a minha insegurança, eu tive que falar para os meus clientes. Pô, esse é o caminho. A internet é o futuro. Vocês precisam entrar dentro dela. E aí foi um trabalho de formiguinho. Sim. Então, você tem um papel fundamental no trabalho das influências aqui em Patinha. Porque você foi... Ah, você puxou o bonde para vir muita gente boa junto comigo. Muita menina legal. Muita menina que trabalha super bem. Eu só dei empurrão na porta. E aí veio muita gente junto. Veio muita gente atrás. E, nessa época que você começou a convencer os lojistas, qual era o seu argumento para falar, olha, me contrata nesses primeiros seis meses. Me contrata porque eu vou te dar retorno. O que você falava para convencer? Eu usava da técnica de, se não vender, devolve dinheiro. Eu usava essa. Se eu não vender, eu devolvo o meu cachê. Então, você apostava ali, né? Eu apostava. É porque eu sempre tive muita certeza que ia dar certo. Sempre tive isso muito claro no meu coração, que ia dar muito certo. Então, eu jogava todas as cartas que eu tinha. Se não, você não tem nada a perder. Se não vender, te manda o seu cachê de volta. E aí sempre vendia. E aí surpreendia positivamente. E aí eles contratavam de novo. E aí virava um looping, né? Tipo, sempre. Sim. Hoje em dia, o meio digital está engolindo, né? É o que há. Tem cada vez mais digitais influências nascendo, influenciadores nascendo. O que você acha disso? Você acha que quanto mais influenciadores, melhor para a área? Ou acaba se tornando saturado? Nunca vai estar saturado. Para a gente, para a pessoa autêntica, nunca vai estar saturado. Se você mostra de fato quem você é, você vai ter o seu espaço. Porque você vai ser o único. Está saturado para aquilo mais do mesmo. Que todo mundo já está cansado de ver. Mas se você tem autenticidade, cria uma linha editorial só sua, se posiciona de uma maneira única, você tem um mercado inteiro para você. Então, eu acho que o segredo, a partir de agora, o que eu vejo do marketing de influência, é a autenticidade. Cada vez a gente tem mais o nosso próprio DNA e expor isso. Dentro das nossas publicidades. Trazer o nosso DNA para as nossas publicidades. Então, acho que tem espaço para todo mundo. É, esse lance do DNA, cada uma fala com o público. E de uma forma diferente para cada público. Eu falo para um público específico. As meninas daqui falam para outro público. A gente pode falar para o mesmo público, mas não do mesmo jeito, com a mesma linguagem. De uma forma diferente. De uma forma diferente. Vender o mesmo produto de uma forma diferente. Mas acho mesmo que tem espaço para todo mundo. Sim. Só que nesse meio nem tudo são flores. Não. Muitas vezes. Tem um pouco de competitividade. Tem um pouco de intrigas. Como que você lida? A gente sabe que você é muito criticada. Tem muitas pessoas que te criticam aqui. Como que você lida? Tanto tempo trabalhando com isso, tanto tempo recebendo críticas. como que você age para continuar, para querer continuar na vida pública? Primeiro, você tem que ter muita segurança sobre quem você é. Se você não tem certeza de quem você é, aquilo que falam sobre você entra dentro de você e se torna verdade. Então, o autoconhecimento, para mim, é fundamental nesse processo. Segundo ponto, as pessoas falam. As pessoas vão falar de mim, as pessoas vão falar de você e vão falar de todo mundo. Cabe a gente entender que é assim que funciona o sistema. É desse jeito que funciona. Todo mundo vai falar de todo mundo, todo mundo vai julgar todo mundo. E as pessoas estão na internet, literalmente, para julgar uns aos outros. Exatamente, né? Exatamente. Então, se conhecendo, conhecendo seu coração, sua verdade, quem você é, de fato, quais são a verdade de tudo, o que o outro fala somente é o que o outro fala e, para mim, entra no ouvido e sai no outro. Eu, literalmente, eu não me importo, Ricardo. Você fala assim, Larissa, mas... Não me afeta. No ponto, assim, de você... Não, não, não me afeta. Mas já te afetou em algum momento? Ah, bem no início, há muitos anos atrás. Hoje, não. Hoje, não. Pode falar o que for. Eu fico com raiva, eu fico nervosa, às vezes, com vontade de fazer um barraco, de virar a mesa para cima, jogar o negócio na cabeça, alguma coisa assim. Mas, para me tirar a paz, para me fazer me duvidar de quem eu sou, duvidar da minha verdade, da minha essência, não, não mais. Isso não entra mais na minha vida. Eu simplesmente ouço e ignoro. Teve um momento aqui em Patinga, se não me engano, de 2020 para 2021, que você teve um cancelamento, vamos dizer assim, um cancelamento onde várias pessoas surgiram falando de você, falando sobre você. Como é que foi esse período para você? Como que você passou por esse período de cancelamento? Primeiro, ninguém cancela ninguém. Ninguém. Gente, entendam isso. Ninguém cancela ninguém. Você pode fazer o que for. Ninguém tem o poder de cancelar um ser humano na Terra. Sabe por quê? Porque o cancelamento nada mais é do que desligar dentro do seu cérebro a Larissa. Só que, a partir do momento que eu falo da Larissa e peço para você cancelar a Larissa, eu não estou desligando a Larissa do seu cérebro. Eu estou potencializando a Larissa do seu cérebro. Então, você automaticamente vai continuar querendo saber da Larissa. Então, o cancelamento só funcionaria se as pessoas ignorassem. Só que o cancelamento vai contra a ignorância. Ele é pauleira. Ele é para quebrar o pau. Então, é muito contraditório. Na verdade, o cancelamento não existe. O cancelamento não exige. Confia no que estou falando. O cancelamento não... Eu já fui cancelada diversas vezes por diversos assuntos. E estou aqui. Normal. Esse de 2020... Foi 2020 para 2021? É. Foi, não. Janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Esse foi o principal? Foi. O mais pesado. Que eu assustei. Que eu até chorei. Fiquei bem magoada. Esse te abalou. Esse te pegou. Esse te abalou por um único motivo, Ricardo. Porque me impossibilitou de me defender. Eu fui silenciada. Eu não tive direito de defesa. Para quem não sabe, o que aconteceu, resumidamente? Bom, resumidamente, para quem não está entendendo, várias influenciadoras e pessoas aleatórias da cidade também se juntaram para falar mal de mim e para pedir os meus lojistas, os meus clientes, para não me contratarem mais. Tipo, é como se fosse o dia D. Sabe o dia D da guerra? Então, aí combinou um dia. Falei, vamos matar ela esse dia. Mas rolou mensagem direta, assim, de não contrate ela mais. É, não contrate. Marcando. Marcaram as lojas. Ah, foi em aberto. É, não teve nada de oculto. Não foi na Guerra Fria, não. Foi guerra declarada. Nossa, Deus. Foi guerra declarada. Foi pauleira. Assim, marcava, marcou as lojas e pedia para não me contratar mais e não sei o quê. Jogava áudio meu, jogava print meu, jogava foto minha, jogava tudo aí que tinha. Mas por que você acha que isso aconteceu? Bom, na verdade, assim, eu cometi alguns erros com algumas pessoas e algumas pessoas também cometeram alguns erros comigo. Tiveram alguns áudios seus vazados, né? É, também. Só que, assim, o que eu achei mais cruel é que, se as pessoas quisessem, de fato, resolver o problema, teriam vindo até mim ou teriam exposto isso em outros momentos da vida. Tudo que foi exposto no cancelamento, Ricardo, tinha acontecido há anos atrás. E, muitas das vezes, já tinha sido até resolvido. Então, assim, foi um plano arquitetado milimetricamente no mesmo dia para todo mundo soltar a mesma informação. E eu errei com algumas pessoas, algumas pessoas erraram comigo, só que não me deram a chance de me desculpar ou de me redimir ou de me explicar, porque nem tudo ali foi verdade. Para você ter uma noção, teve gente ali que falou de mim, que eu fiz isso e aquilo, que eu não sei nem quem é. Eu falava, gente, quem é esse ser humano aí? Chorando, tinha uma de cabelinho curto aqui, chanelzinho, chorando nos stories, que eu fiz isso, não sei o que, da loja. Eu falo, gente, eu nunca vi esse ser humano na minha vida. E aí a galera começou a pegar a onda, nadar no hype. Estava na moda, estava top, dava engajamento. Cancelar a Larissa no dia 30 de janeiro. Era o politicamente correto, não era falar mal. Exatamente. 30 de janeiro de 2021, quem falasse mal da Larissa no Instagram aquele dia ia ganhar engajamento. Então, a galera que precisa disso foi, 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 foi pegando. E aí, como é que você responde, Ricardo? Eu fiquei como se tivesse um monte de arma na minha cabeça e eu fiquei completamente aquada. Eu tive que sair de cena, porque eu não tive direito de defesa. E os lojistas, ouviram essas pessoas? Como é que foi o seu relacionamento com os lojistas nesse período? Os lojistas não estão nem aí para isso, porque sabem que é picuinha de internet. O lojista, primeiro que eles me conhecem há muitos anos, a maioria, eu já trabalho comigo há seis, sete anos. E, segundo, que eles estão ali para vender. Eles não estão ali para saber que fulano não gosta de ciclano, que ciclano olhou o cara feio para fulano. O lojista não quer saber disso. O lojista quer dinheiro no bolso. É empresário. É outra história, entendeu? Não mistura o pessoal no profissional. Então, eles queriam que a onda passasse logo para a gente continuar o nosso trabalho. A única preocupação deles era isso. Passa essa onda logo para a gente continuar o nosso trabalho. Você estava fazendo um sorteio na época, não era? Estava, atrapalhou tudo. Se eu não me engano, era para a campanha do Rafa? Era isso mesmo? Do Rafa, que a gente ia ajudar a campanha do Rafa, arrecadar dinheiro e tal. Me impossibilitaram também de ajudar o Rafa por conta disso. Fiquei super chateada, porque eu fui lá na casa do Rafa, conheci ele. Um menino lindo, conheci a família. Eu estava super disposta mesmo a ajudar, sabe? E aí, essa guerra aí, essa onda de horror, derrubou tudo. Eu lembro que algumas pessoas, alguns lojistas me contrataram para fazer um videozinho para rolar lá na live. E aí, eu lembro que uma em específico chegou para mim, porque via que eu já tinha trabalhado com você. Chegou para mim para me perguntar, e aí, o que você acha? Você acha que eu devo continuar? Que eu estou com medo? Pessoas estão ameaçando a parar de comprar na loja e tal. E a galera que ameaça parar de comprar nunca comprou uma brusinha. O fato é isso, né? Não, os meus lojistas olhavam e falavam assim, Larissa, essa mulher que também ameaça eu não comprar aqui. Eu estou vindo direto de que ela nunca comprou uma brusinha. O que ela está ameaçando? Nem cliente minha ela é. Mas, assim, é aquilo que eu faço. Ó, cancelamento, gente, dura dois, três dias. É que nem jornal velho, a gente estava falando, né? Ninguém gosta de notícia antiga. Vira jornal velho. Vira jornal velho. Se você aguentar dois, três dias da galera em cima de você, acabou, passou a onda. Você ressurge da cinza como se nada estivesse acontecendo. O negócio é o hype, né? A gente estava falando... Quem nada na onda, né? A gente estava falando aqui antes da história do mendigo, né? Que estava todo mundo falando. Todo mundo no mendigo. Semana passada foi só mendigo, mendigo, mendigo. Mendigo e tal, agora... Tapa do Will Smith, agora tapa do Will Smith. E aí, você acha que o mendigo tem força? Nenhuma mais. Agora já foi, né? Já é jornal velho. Isso que é o legal da internet. É muito... É muito rápida. Então, a mesma força que pode te derrubar, te levanta também logo em seguida. A mesma força que faz as pessoas pensarem negativamente de você, faz as pessoas pensarem positivamente de você também. Então, é questão de dias. Se você aguentar a cabeça fria, vai. Então, assim, relaxa. Porque o pessoal gosta de novidade, né? É. Surgiu uma novidade para cancelar, vai nela. Aí depois surgiu outra. E aí eu sumi de cena. Eu saí do Instagram, não postei mais nada, não retruquei, não falei nada. Então, sobre o cancelamento, acabou ali. Eu decidi o dia que ele ia acabar. Não foram elas. A partir do momento que eu saio do meu Instagram e não falo nada, eu decidi que acabou. Não foram elas. E aí, passou dois, três dias e ninguém estava me lembrando disso mais. Então, não te atrapalhou com os notícias? Não, nada, nunca, nada. Seus trabalhos continuaram depois? Uma empresa de alimentos que cancelou comigo, no mesmo dia. Parece que deve ter ficado meio atordoada, assim, não soube como lidar com a crise. E aí, cancelou. Aí, passou alguns meses depois, aí ela me procurou de novo para ser contratada. E aí, eu, como boi escorpiana, o que você acha que eu falei? Não. Não. Agora, eu que não quero agora. Agora, eu que não quero. Porque você agiu por impulso. Não precisava ter feito isso. Esse lance de cancelamento, muitas vezes, ocorre... No seu caso, você ficou mal, mas soube lidar, passou por isso. Mas já aconteceu de pessoas até cometerem suicídio. Sim, isso é muito sério. Por causa do cancelamento. Isso é muito sério. As pessoas não têm noção de como isso é sério, como isso pode afetar a vida de alguém. No meu cancelamento, foi para a minha família também, para a minha irmã, para a minha mãe. Afetou seus familiares também. Afetou. Mandava mensagem para a minha mãe, para a minha irmã, para o meu pai, para os meus avós. Então, assim, a galera perde a noção, sabe? Perde a noção. E aquilo também. Ninguém tem coragem de falar para mim, pessoalmente, o que falou no Instagram. Ninguém. Pode sentar qualquer um na minha frente aqui. E eu falo, vai, você escreveu esse texto aqui sobre mim. Lê, pelo menos, o comentário. Lê, olhando a minha cara. Não fala. Nenhum. E sabe o que é o mais... E eu te truco isso se falar. E o mais engraçado é que as pessoas, na hora que elas comentam, na hora que elas estão cancelando, parece que elas se julgam as melhores pessoas do mundo. Não, Deus, Jesus Cristo. Como se não houvesse erros. Como se tivesse... É, exatamente. Todos vão errar, que todos erram. Exatamente. Você pode ter cometido mesmo seus erros, mas, a partir do momento que eu aponto o dedo para você, para falar, ah, você está errada e eu sou um juiz na sua vida, eu estou falando que eu não tenho erros, eu estou falando que eu sou perfeito. Mas isso eu aprendi também, Ricardo. Muito do que o outro fala sobre você é reflexo do que tem na vida dessa pessoa. Você fala mais sobre ele do que... Exatamente. Alguma fragilidade dele, alguma insegurança dele, alguma raiva interna guardada sobre outra pessoa que acaba descontando em você. Então, não leva tudo para o lado pessoal. Isso eu aprendi também nesses últimos anos. Não leva todos os comentários para o lado pessoal. Nem sempre as pessoas que estão te criticando ali, elas te odeiam. Elas, às vezes, se odeiam e só estão descontando em você uma insatisfação pessoal delas. Sabe? Então, fica tranquilo. Não carrega. Isso não é seu. Esse peso do ódio da internet não é seu, não é meu. É de quem falou. Então, eu deixo para a pessoa. E demorou para você entender isso? Ah, demora. É só a maturidade que faz. No início, quando tinha os seus reis, você ficava abalada? Ficava, discutia com todos, batia a boca, não sei o que. Queria provar a sua razão. Queria provar que eu era uma pessoa boa. Mas quem está te criticando ali não está afim de te ouvir. Não está aberto a ouvir. Ah, não, verdade. Não está. Você é uma pessoa boa. Ele não vai fazer isso. Ele está ali por outro motivo. Então, você está gastando saliva à toa. Como uma pessoa que não está aberta a gostar de você ali naquele momento. Tem algumas digitais influências, algumas pessoas que ainda você tem algum atrito direto. Isso é público. Todo mundo sabe. Todo mundo acompanha isso. Se fosse para acontecer uma conversa, para apaziguar tudo, para resolver, fora da internet, fora de bop, sem procurar visualização nem nada, você estaria disposta a conversar para resolver? Super. Super. Mas desde que a pessoa entenda que ela também errou. Porque é muito fácil só me colocar como errada. A única que errou nessa situação toda. Existem pessoas que erraram muito comigo, que me magoaram muito também e que me feriram muito também. Só que você precisa ser muito corajoso para pedir desculpa. Só os fortes sabem pedir desculpa. Então, eu não acho que todas ali têm essa força toda, nem essa coragem. Mas você estaria disposta a resolver os atritos? Totalmente. Inclusive de me redimir novamente sobre o que eu tenha feito há anos atrás. Com certeza. Porque eu acho até que, se vocês somassem força e patinga, seria talvez a força que teria unidas. Você passou por um processo, Larissa, de tomar alguns remédios? Passou por... Qual foi o problema que você deu mesmo? Eu tive... Eu tenho, né? Bipolaridade, crise de ansiedade e fobia social. Você passou por uma crise muito forte. Muito forte. Foi muito difícil. Você acompanhou isso. Você estava no dia, inclusive. Sim, eu estava. Eu lembro... Eu cheguei na porta da sua casa para gravar. Você tinha me mandado um áudio chorando. Aí o Rafael desceu e falou... O dia do colapso foi dia 9, 4 de abril, sei lá, alguma coisa assim, do ano passado. Foi o principal dia? Principal dia. Foi o dia que eu me redimi e fui para o psiquiatra. O que aconteceu nesse dia? Eu tive uma crise... Na noite anterior, eu tive uma live de vendas numa ótica. E aí, na live de vendas, eu estava sentada assim, igual eu estou aqui. E aí tinham vários ring lights e vários celulares e várias pessoas olhando para mim. Tipo, é que nem vocês estão aqui. Só que hoje eu não sinto mais, né? E aquilo começou... Era uma live de bolsas? Não, de óculos. De óculos. De uma ótica. Ah, tá. Aquilo começou a me deixar completamente abafada, falta de ar, não sei o quê. E fui para casa já meio que passando mal. Passei mal a madrugada inteira. Passei a madrugada inteira. Inclusive, na madrugada, eu fiz até uma live junto com um menino que reza, que ora. Gracinha, o Vitor, que toca violão e tal. Comprei um passaporte para ir para um retiro espiritual de tão desesperada que eu estava. E aí acordei... Não acordei, não. Acordou o dia, né? Nasceu o dia. E eu ainda estava passando mal. Porque aí, se você chega em casa, era oito, nove horas da manhã. Era muito cedo. Era de manhã. Então, eu não consegui. Eu estava em colapso. Eu me arranhava toda. Eu me machucava toda. Eu fiquei toda machucada. Ricardo arrancava os meus cabelos. Aí minha mãe foi para lá e eu falava... Mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou desmaiar, eu vou morrer. E você foge. Quem já teve crise de pânico sabe como é. Você está brigando... Foi uma crise de pânico que você deu nesse dia. É. Você está brigando com você mesma. Parece que tem um demônio dentro de você, correndo atrás de você. E aí você corre para o quarto, ele vai para o quarto. Você corre para a sala, ele vai para a sala. É uma coisa muito estranha, muito bizarra. E por isso que a gente se machuca. Porque a gente está lutando contra a gente mesmo. Não é um inimigo fora. É um inimigo interno. É muito pesado, muito pesado. E aí eu tive esse colapso e eu fiquei de nove horas da noite até duas horas da tarde em colapso. Penso tanto de adrenalina, de adrenalina que eu gastei nessas horas. Sem parar. Pressão a dezoito. Pressão a dezoito. E aí deu duas horas da tarde e eu falei... Mãe, eu preciso de ajuda. Tipo, eu ia para o hospital tomar alguma coisa para acalmar, sei lá. Eu preciso de ajuda. E aí eu fui para o psiquiatra e ele me receitou remédio e eu acalmei. Aí ele passou um tratamento, um remédio? É. Mas os remédios psiquiátricos, eles demoram a fazer efeito, né? Aí, logo em seguida, eu tive meu primeiro episódio e único na vida de depressão. Eu fiquei dois meses completamente depressiva. Eu não conseguia sair do meu quarto. Tipo, eu olhava, eu ficava deitada na cama, aí eu olhava a porta e eu queria ir na sala. E eu não conseguia ir na sala de casa. Algo que é tão comum, né? Algo que é tão comum. E aí, quando eu comecei a conseguir ir na sala, eu olhava a janela e queria ir na rua. E aí eu fiquei meses sem ir na rua. Acho que todo mundo sabe disso. Foi muito sofrido para mim. E nesse episódio de depressão, foi o momento que eu fui para o fundo do poço, assim, que eu falei que realmente a vida já não... Porque eu já acordava querendo dormir. Eu já acordava querendo dormir, eu já acordava querendo morrer, eu já acordava chateada, eu já acordava triste comigo mesma. Não fazia sentido mais. Antes, eu não conseguia levantar da sua cama, velho. Entendeu? É muito forte isso. Como que o Rafael agiu nesse momento? Total paciência. Se ele não tivesse paciência, eu não sei o que seria de mim. Se fosse alguém me pressionando, me sacudindo, eu ia ficar pior ainda. Então, o fato dele ter segurado a onda deixou o negócio mais leve. E foi antes ou depois do cancelamento? Foi depois. Foi dois meses depois. Você acha que o fato do cancelamento interferiu nisso? Claro. Tudo que desestabiliza você mentalmente, claro que sim. Claro que sim. Foi... É, não foi por esse motivo. Não foi pelo cancelamento. Eu seria completamente hipócrita de falar isso. Mas é um dos fatores também. Porque para você dar esse colapso, são grãozinhos, né? São gotinhas até o negócio transbordar. E aí transbordou em abril. Então, teve a sua parcela... Teve a sua parcela de culpa. De culpa ali, né? É, eu fui completamente coagida. Eu fui completamente ofendida. Me tiraram a possibilidade de defesa. Tentaram tirar o meu ganha-pão, o meu trabalho. Ofenderam a minha família. Sabe? Mexeram com a minha honra. Mexeram com a minha história. Foi muito pesado. Foi muito pesado. Teve pessoas que você conversou e ficou tudo bem? Teve, teve. Eu mandei mensagem, a gente conversou e ficou tudo bem. E teve outras pessoas que até hoje acham que não erraram comigo. E que é só eu que devo pedir desculpa. E está tudo certo. É aquilo que eu falei. Falta coragem, né? Não é todo mundo que tem coragem de pedir desculpa. Realmente. Então, nesse episódio, algumas saíram... Tranquilo. Saiu tranquilo. Tranquilo. E outras já... E outras não. Que já não quiseram. Já não quiseram. Mas já não depende mais de mim. Eu fiz a minha parte. Hoje, isso repercute ainda? Hoje, esse cancelamento? Ou já foi? Já passou? Ah, sim. Não repercute. Mas dentro do meu coração, sim. Dentro do meu coração, eu não esqueci. Eu sou escorpiana, gente. Você é uma pessoa que guarda rancor? Eu guardo rancor. Eu posso ter passado por cima, eu ter pedido desculpa, eu ter realmente aprendido com o erro, mas eu nunca mais vou esquecer o que fizeram comigo. Nunca mais. Sabe por quê? Se você quiser, se de fato resolver o problema comigo, vem até mim e fala. Todas ali tinham o meu WhatsApp. Todas ali tinham acesso direto a mim. Por que não fizeram? Por que combinaram um dia D, um complô no mesmo dia, onde eu não tive chance nenhuma de defesa? De me posicionar ou até mesmo me redimir e falar, desculpa, eu não tive essa chance. Sabe? Foi crueldade, foi cruel, foi maligno, foi sacana, sacana. Aquilo ali nunca foi para apaziguar. Aquilo ali foi para me destruir. Para tirar da internet. Para me tirar, para me lixar mesmo. Se fosse para... Linchar, não é que fala. Se fosse para apaziguar e fazer as pazes e resolver um problema, teria sido completamente diferente. Aquilo ali é o oposto. Aquilo ali foi um circo para tentar eliminar um personagem. Só que é aquilo. Não existe cancelamento. Ninguém elimina ninguém. Então, elas... Tanto que você continue mais ativa do que nunca. Que me for mais ativa do que nunca. Nesse episódio, popularizou muito os perfis de... de fofoca, não é? Aí que nasceram alguns principais ali. Como é que você vê hoje esses perfis de fofoca? Ajuda, atrapalha? Ajuda. Eu acho legal o perfil de fofoca. Mas desde que não seja um perfil perseguidor. Neutro. Não precisa falar só bem de mim mesmo, porque eu não só dou motivos bons. Claro que não. Mas saiba elogiar quando eu faço algo legal também. Então, os perfis que sabem ter esse profissionalismo... Esse equilíbrio. Fala bem, mas fala mal. Fala os dois. Agora, só perseguir, só perseguir, só perseguir, não. Isso não é perfil de fofoca. Isso aí é perfil de perseguição. Perseguição mesmo. Isso aí não. Isso aí eu não gosto, não. Tem alguma página que é proibida de falar seu nome? Proibida, não. Mas tem uma página de fofoca que me perseguiu por muitos meses. e que parece que ela até caiu agora. O Instagram tirou ela do ar. Provavelmente pelo discurso de ódio, por essas postagens que vão contra as diretrizes da plataforma. Aí já não tem nada a ver comigo. É o Instagram que define. Então, acho que foi um sinal para a pessoa parar. Tomara que tenha parado. Mas não, proibido de falar, não. Eu acho que é mais questão de bom senso mesmo. E você já teve alguma treta maior com algum... Já, com esse aí. Com essa que caiu. E você moveu algum processo? Já, já moveu um processo. Porque mencionou, pegou uma reportagem falsa comigo. E na reportagem fala que eu fui presa por causa de tráfico de drogas. Tráfico de drogas? Acho que foi tráfico de drogas. E aí postou isso como uma afirmação de que eu era traficante. Fez uma montagem com a sua foto? É, e postou isso. Isso realmente é muito sério. E aí chegou num nível muito pesado da perseguição. O negócio ficou muito feio, ficou muito sujo já. Porque, ok, perseguir com picuinha é uma coisa, mas aí já persegui falando que a pessoa foi traficante. Eu acho que já entra para um outro... É pesado. Aí já vai para um outro lado que não é saudável. Não é saudável para mim, óbvio, e nem para quem faz. Não acho que a pessoa durma feliz sabendo que fez isso. Não é possível. E hoje você tem bom relacionamento com a maioria das páginas? Com a maioria. Com a maioria. E tudo bem postar as coisas ruins minhas, ou me zoar, sei lá. Tudo bem, não tem problema. Eu sou muito tranquila. Mas o que eu não aceito é perseguir e falar mentira. Porque eles podem me mandar mensagem na hora que eles quiserem e perguntar o que eles quiserem que eu respondo. Larissa, é verdade tal coisa? Eu respondo na hora. Mas o que eu não aceito é mentira. Porque todos têm o meu contato de WhatsApp. É só me perguntar. Hoje o Instagram é só ferramenta de trabalho. Desde muito tempo que a gente veio falando. Como que você chegou num lugar que você está hoje? Como que você percebeu? Eu sou boa no que eu faço. Eu posso cobrar tanto. Eu consigo. Eu dou garantia. Eu dou certeza. Como que você construiu tudo o que você tem hoje na internet? Resultado. Resultado. Resultado constante. Graças a Deus e Ricardo, os meus resultados nunca caíram. Eles sempre foram uma curva crescente, sabe? Em momentos que tem mais pico, em momentos menos. Mas sempre crescente. Isso que eu me baseio no que eu vendo. Eu estou aqui para vender. Eu me baseio nos meus resultados. Se você quer vender, você me contrata. Pronto. Isso aí eu garanto. Simples assim. Não tem muito mistério. E eu também não sou influenciadora, que faz muita firula, muita... O que eu posso dizer? Floria demais. Não. Não. O meu negócio quer vender. Pronto. Você pode ver que meu feed não é profissional, que os meus vídeos raramente é você que faz. Geralmente sou eu mesma que faço e me viro. As minhas fotos também são zero profissionais. O meu negócio é entregar resultado para o meu cliente. Entrar dinheiro no bolso dele. Se entrou dinheiro no bolso dele, eu estou satisfeita. Então, eu sou a blogueira da venda, não a blogueira de aparecer bonita ali, de feed bonito, uma blogueira... De fotão. É, de fotão, de carão e tal. Essa aí eu não sou mesmo, não. Você desenvolveu uma técnica sua de venda? Uma técnica de venda, de persuasão, de convencimento, tudo isso. E hoje você separa alguns stories ali para mostrar a sua vida pessoal. Você mostra bastante da sua vida pessoal. Você deixa propositalmente separado esse espaço para mostrar. Você acha que isso ajuda nas suas vendas também? Ajuda. A galera que quer ver, na verdade, é a sua vida pessoal. É o principal. E a gente mistura o público no meio ali e vende sem as pessoas perceberem. Mas o que engaja mesmo, o que conecta mesmo, é a vida pessoal. Então, não abre mão, não. E eu expõe mesmo. Eu gosto. Eu tenho prazer em expor isso em minha vida. Para mim, não é um problema. Então, demos um pause aqui, porque a grávida... Toda hora. Precisa. E no banheiro. Larissa, hoje você tem um relacionamento com o Rafael muito... Aparenta que te faz bem. Como é que é o relacionamento de vocês? Como é que começou? Gostou demais. O Rafael apareceu na minha vida em um dos momentos mais difíceis da minha vida, e que foi a minha separação, pelo motivo que foi, enfim. E ele veio como se fosse para florir mesmo, para trazer paz, amor. Ele é tranquilo, mas você conhece ele, você sabe. Ele é muito leve. Então, tudo que... Não havia com nada, né? Nada. Tudo que aconteceu na minha vida, que ele pegou, por exemplo, a separação, cancelamento, a crise de pânico, é tudo muito pesado, Ricardo. Para um cara, em três meses que você está relacionando com uma mulher, você já pega essa carga toda, pensa. Ele tem que ter muito jogo de cintura, ele tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. E ele soube lidar, né? E muito amor também, né? E ele soube lidar com isso muito bem. Você se apaixonou à primeira vista? À primeira vista. Achei ele um gato. Já rolou a química. Nossa, você achou ele um gatíssimo. Um gatíssimo. Falei, ah, meu Deus. Mas não estou podendo ainda. Deixa na hora que eu puder. E na hora que eu pude, na mesma hora. Eu me separei e em cinco dias depois eu já estava com ele. Já estava com ele. Não estava assumido, mas a galera já... Não, depois, né? Tipo, um mês depois eu acho que eu assumi. Não, sim, depois da sua separação. É, é, é. Eu acho engraçado que ele é muito tranquilo mesmo, né? Muito. Ele é a serenidade. Não, tipo, o mundo acabando, o pau quebrando, o cancelamento acontecendo, e crise de pânico, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá no cavalo. É, tranquilo, no cavalo. O pessoal fala que eu sou tranquilo, mas eu acho ele tranquilaço. É, os seus dois dão um... Relax. É, relax, não. Ele é. Teve um amigo meu, que ele fez uma publi para uma lanchonete. E aí ele falou, velho, Rafael é muito tranquilo, ele é de boa, tal. Ele fez até mais do que eu pedi, não sei o que. Ele é muito... É, é, influenciador, né? Ele foi... Mas ele é um talento nato. Não fui eu que fiz o Rafael, eu só apresentei o Rafael. Mas você falou com ele, vamos? Ou ele... Foi ainda, ele já gostava, ele era parecido, só que não tinha ninguém que... Que desse tapinha na bundinha, assim, pra ele, sabe? E aí eu fui desse tapinha na bundinha, aí ele foi. Ele gostou da área. Mas, ele gosta também. Hoje em dia, todo dia tem um bom dia dele lá, né? Todo dia tem um bom dia dele, leva os cachorros, cuida da barra, vai pra academia, e pós treino, aí trabalha, não sei o que. Mostra a rotina. Mostra a rotina. E ele quer continuar crescendo nessa área também? Ah, ele gosta, ele gosta. Na verdade, agora ele trabalha diretamente com marketing digital, então uma coisa tá casada com a outra, né? Uma coisa junta com a outra e potencializa. E junto com o meu trabalho também, porque ele que cuida da minha agenda, ele que cuida da parte financeira, ele que fala com os meus clientes que eu sou péssima pra fazer isso, eu não respondo o WhatsApp, eu sou a treva. Então, ele que faz toda a parte burocrática, assim, do meu trabalho. E ele, tipo assim, a renda dele agora vem só disso ou ele tem outras coisas também? A renda dele vem só disso agora. Porque vendeu a fazenda, vai vender a fazenda do que tinha os gados, enfim, ficou com o pai dele, então agora... Então, ele tá investindo total, né? Total nisso, vai lançar um e-book agora. Ele se descobriu no marketing digital, né? Você se descobriu, gente! Tá lento, tô falando! O negócio tava escondido em Fabriciano, lá no buraco de Fabriciano. Eu só trouxe ele pra fora. Do nada. Quanto que ele já fez no... 130 mil? 130 mil? Chegando a 130 mil. Caraca. Em um mês e meio. Quase com 45 dias. É um dinheiro que muita gente não vê, assim... No ano. No ano, né? É. Nossa, Deus. Muita grana. Ele aprendeu o negócio. Pegou o jeito, né? Pegou o jeito do negócio. E vocês ficaram juntos, conheceram, casaram em quanto tempo? Engravidou em nove meses. Engravidou em nove meses? Nove meses. Desde o primeiro contato? Desde o primeiro beijo. Nossa, foi... Nove meses. Foi assim, né? Você mandou mensagem. É. É. Nove meses. Nossa, e... É muito pouco tempo. Vocês casaram, fizeram um casamento intimista. Intimista, do jeito que a gente queria. Dentro das condições que eu tinha por conta da doença mental. E ele super entendeu, ele super gostou também dessa ideia de ser intimista. E aí, pra mim, foi perfeito. Foi lindo. Um sonho. Pareceu a novela da Seis. O casamento. Muita gente criticou esse casamento intimista, né? Muito. Muito. Mas, pra você, foi... Foi a diferença. Foi top pra você. Foi top. Porque o importante era... Vocês fizeram um intimista, um só pra vocês dois. E um pros convidados. E um pros convidados, só. Mas a família... Então, eu levo assim. Eu decido as coisas da minha vida. E se quem criticar, criticou. E eu não mudo de opinião por conta disso, sabe? Eu tenho uma opinião muito bem informada. Então, eu sempre tive certeza que eu queria algo intimista, que fosse só nosso. E deu certo. E muita gente achou um absurdo, né? Falava... Como assim? Você vai casar? Não tem ninguém. Nem sua mãe. Estou casando com a minha mãe. Pra que minha mãe? Não, mas tudo que você faz tem as críticas, né? É. Qualquer passo que você dá, tem... Isso não te incomoda mais dessas... Não. Faz parte, gente. Faz parte. Olha, eu trabalho pouco. Eu trabalho de duas da tarde a quatro horas da tarde, praticamente, só. Eu ganho super bem. Eu vou reclamar do quê? De aguentar a gente criticando? Pelo melhor que chefe. É. Ah, sai fora. Tranquilo, né? Eu sou muito grata ao meu trabalho. Ricardo, eu sou muito grata ao que eu tenho, ao meu trabalho, às coisas que eu conquistei, à forma que eu aprendi a ganhar dinheiro. Sou privilegiada, sou sortuda, sou... Sabe? Construir uma história legal. Eu não tenho coragem de reclamar de hater. Porque se não fosse o hater, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. Porque praticamente é a única coisa ruim que tem no seu trabalho, né? É? E mesmo assim nem é ruim. É um passo pra ato, olha. Hater é alguém que te enchia no saco. A gente te enchia no saco tem em qualquer trabalho. Não é? Normal. No seu tem? Tem. Então, no meu também. Normal. Mas tem todos, né? É, ué? Normal. Você não tem problema em falar em questão de dinheiro, né? Quanto que você ganha. Não, não. Você fala direto. Falo. Falo porque dinheiro, pra mim, não é problema, é solução. Dinheiro, pra mim, é... Eu entendo que tudo que eu trabalho, eu mereço ganhar o que eu ganho, sabe? Eu tenho certeza que eu não estou sugando nada de ninguém, que eu não estou sugando dinheiro de cliente. Muito pelo contrário. Eu sei que o retorno que eu dou a eles justifica o que eles me pagam. Tanto que continuam te pagando o que você pede, né? E quanto mais medo você tem de dinheiro, menos o dinheiro vem pra você. Parece que vira um tabu. Uma coisa esquisita, assim. Então, eu falo, falo, falo dinheiro, quanto, quanto eu ganho, quanto eu paguei. Porque dinheiro entra e sai, entra e sai, e aí parece que ele prospere e ele vem cada vez mais. Cada vez mais que eu falo, mais dinheiro eu ganho. Por incrível que pareça. Atrai, né? Atrai. Porque eu gosto dele, eu sou ambiciosa, eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho sonhos e planos que eu preciso de dinheiro pra conquistá-los. Então, dinheiro pra mim é vem, 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 vem. Só vem, né? Só vem. Qual que é a média que você ganha hoje por mês? Com o público... Em torno de 100 mil reais. Mais ou menos 100 mil reais. Mais, em torno de 100 mil reais. E tem muito tempo que é esse valor? Ou aumentou de um tempo pra cá? De um ano. De um ano. Mas foi progressivo, né? Era 60, aí vai pra 70, 80. Porque a gente vai aumentando muito gradativo também, pra ter que não assustar os meus clientes, né? Sim. Você tem um aumento, um reajuste, né? Sempre tem. Todo ano eu tenho um reajuste. No Natal. Eu faço um reajuste no Natal e eu continuo esse reajuste no resto do ano. Só que eu, na gravidez, o que mais me impressionou é que eu acho que eu achei que fosse cair muito o trabalho. Por conta da indisposição, por conta de não poder vestir tantas roupas, né? Não todas que servem e tal. Mas não. Eu consegui manter uma média... Deu uma caidinha, mas eu continuo mantendo uma média muito boa, assim, sabe? Bem padrão mesmo, assim. Isso eu fiquei bem impressionada. Eu achei que não fosse assim. Entendi. Estamos chegando no momento das perguntas. Que fizeram. Isso. Eu abri uma caixinha lá de perguntas, pedi o pessoal pra mandar as perguntas e coloquei aqui, até separei em leves e pesadas. Vou pedir pra ser as leves. Vamos começar pelas leves, né? Vamos de boa. Quantos filhos você quer ter? Dois. Quero um atrás do outro. Nasceu o Henrico... Entrou um, saiu outro. Saiu um, entrou outro. Nasceu o Henrico, vocês já querem tentar de novo? Tentar de novo. Esperar um tempo ou já em seguida mesmo? Em seguidaça. Em seguidaça. Tipo assim, nasceu... Só esperar a quarentena... Esperar o resguardo e vai. E foi, né? E foi. É, lógico, depende só da gente. Você acha que a profissão digital influencer tem validade? Não. Nenhuma. Muito pelo contrário. E, a partir de agora, vai crescer cada vez mais porque as influenciadoras se tornaram marcas. Marcas bem posicionadas. Não só marcas de produtos físicos, mas de produtos digitais também. Então, acho que é um universo. A gente só está começando. Quem já começou há muito tempo, como eu e tal, está nadando de braçada agora e vai nadar cada vez mais. E quem começar a partir de agora também vai nadar muito de braçada daqui para a frente. Eu acho que tem um universo de oportunidades. Então, para você, não tem o risco de acabar, de diminuir o engajamento, esses negócios. Como que você consegue lidar com tantas críticas do meio que você trabalha? Ai, eu olho meu saldo bancário. E falo, vou continuar. É, é algo que anima bastante, né? Porque se ele aguentar crítica e ganhar pouco, é sacanagem, né? Nossa, Deus. Agora, se você aguentar crítica e ganhar muito, está bom. É, não é verdade. Eu olho meu saldo bancário, eu olho a minha vida, como está progredindo, estou feliz, estou saudável. Tudo correndo super bem. Eu falo, gente, tem que ter uma coisa ruim, ué. Tem que ter. No caso, é isso aí. As críticas, né? As críticas. É, o saldo alto é bem incentivador. Uai, você está doido. Não tem... Você chora, na hora que você está chorando, você está rindo. Você chora rindo, assim. É, não tem nada melhor que isso, né? Você abre duas abas do celular, aba do Instagram te xingando e aba do banco. Aí você fica olhando assim. Você vai investir mais no postar e vender, curso na Hotmart? Eu vou. E é um grande passo para a minha carreira mesmo, onde eu vou, de fato, mostrar quem eu sou. Porque, igual eu lembro que eu falei para você no início, eu sempre soube que eu não era uma manequim, que eu não era uma modelo. Eu tenho conteúdo, eu quero ensinar para as pessoas o que eu aprendi nesses últimos seis, sete anos de trabalho. O que me faz vender, como eu vendo. Por que eu vendo? Eu vou ensinar por que eu vendo. Não só para o influenciador, mas para o lojista também. E eu gosto disso, sabe? De ser relevante na vida deles. Eu quero que eles cresçam. Eu fico feliz demais quando eu vejo um lojista meu crescendo, evoluindo, abrindo outra loja, expandindo e tal. Então, eu acho que eu me encontrei. E nesse mercado do postar e vender, é um mercado digital, eu consigo também dar uma folga para o meu corpo. Por exemplo, de engordar na gestação, de um pós-parto, de uma nova gestação. Entendeu? Então, eu não fico presa, sou aprovador de roupa, 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 roupa. Eu consigo diversificar a minha fonte de renda. Porque o curso pode trabalhar por você, né? Você gravou. Exatamente. Está lá vendendo. Posso estar lá dando uma má horrorosa, feia, mas o dinheiro está entrando e eu estou vendendo. E eu estou ajudando pessoas, estou sendo útil para as pessoas. Porque, se eu depender só do meu corpo, eu não sei se eu vou estar bem o tempo todo. Então, eu acho que é um caminho bem, foi bem inteligente da minha parte. Você já pensou em investir em alguma outra área, investir algum dinheiro para também pingar de outro lugar? Já, já. E penso muito nisso, em abrir uma loja, ou abrir um espaço, ou vender um... Já. Mas ainda não consegui nada muito concreto e palpável na minha frente. Mas é uma vontade também. É um plano que está aí. guardado, né? O que mais te traumatizou na vida? Você já superou? O que fez para vencer? Eu acho que a separação dos meus pais, quando eu tinha 14 anos de idade, que foi muito traumático para mim, e que só os anos mesmo me fizeram superar. E a infelicidade que eu tive, como foi o meu antigo relacionamento, como foi traumático para mim, psicologicamente, fisicamente, acho que seriam esses dois traumas grandes, assim, que eu preciso trabalhar na minha cabeça. E você está superando, na verdade. Estou superando, é. Estou superando aí. E o que te dá força para superar? Em que você se apega, além da conta bancária? Eu sou muito positiva. Prato, eu sempre acho que tudo vai resolver, que tudo vai dar muito certo. E, de fato, sempre dá, porque eu acredito muito nisso. E eu acredito também, Ricardo, que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu tenho plena convicção de que Deus está sempre de olho em mim. Então, por mais difícil que seja a situação, Ele sempre reverte aquilo, dá um looping, giro de 180 graus e transforma a minha vida. Então, eu tenho muita fé nisso. E eu acho que, de tanto ter fé, acaba acontecendo, sabe? Só um parêntese. Você falou que você foi num retiro espiritual. Sim. Como que foi esse retiro espiritual, resumidamente? Te ajudou no processo? Me ajudou. Foi um encontro lindo que eu tive com Deus. Sua aproximação com Deus. Foi um encontro lindo que eu tive com Deus e que abriu a nossa amizade. Eu falo assim, eu gosto de falar que Deus é meu melhor amigo, sabe? Ele é meu pai, mas Ele também é meu grande amigo. E a gente conversa muito, e eu converso muito com Ele, da minha forma de dizer, sabe? Da minha forma de conversar. Até hoje você mantém um relacionamento com Deus. O tempo todo, o tempo todo. Vindo para cá, eu pedi a Deus para que Ele me desse tranquilidade para gravar essa entrevista. Na hora que eu vou entrar no carro, eu vou lá e... Ai, Deus, você arrasou! E aí, comemoro e agradeço. E eu levo a nossa relação muito leve, assim, sabe? Sem uma doutrina específica. É somente eu e Ele. Sim. Vale tudo por dinheiro? Não, não vale tudo por dinheiro, mas dinheiro é muito importante. Não vale tudo por dinheiro? Não, claro que não. Mas dinheiro é algo que eu... Fundamental. Fundamental. Vale tudo por engajamento? Até vale, mas desde que você saiba que nem toda polêmica vai ser positiva para você. Nem todo engajamento vai te gerar frutos. Eu quero vender. Eu quero que os meus clientes vendam. Então, todo o engajamento que eu faço é em torno disso. Para gerar venda. Para gerar venda. Mas não é todo mundo que faz assim. Você se considera uma pessoa feliz? Muito. No que é que baseia a sua felicidade? Em tudo que eu tenho e que não tem dinheiro que compra. Tipo, os meus cinco cachorros que não tem dinheiro que compra. O meu marido não tem dinheiro que compra. O meu filho que está na minha barriga não tem dinheiro que compra. E os bens materiais que a gente vai conquistando. Mas, assim, que não é nem... Nem preciso falar disso. Mas tudo que eu tenho na minha vida de pessoas próximas que eu amo, dos meus animais, isso me faz extremamente feliz. Sua família, então, é... É, minha família. Sua principal. Nossa. Estou no quarto, deitada na cama. Eu, Rafael, os cachorros, vendo televisão. Isso, para mim, é o auge da vida. Estou extremamente feliz ali. Tranquilo. E agora, com o neném na cena, ele vai ficar mais feliz ainda. Vamos começar as pesadas. A sua carreira, ela começou por causa do Neymar? Não, porque eu não ganhava dinheiro na época, né? Mas houve uma visibilidade muito grande em 2013, que aconteceu isso, né? Houve uma visibilidade muito grande. Mas nunca ganhei nem o real por causa do Neymar. O pessoal pergunta muito sobre ele até hoje, né? Ah, até hoje. Não, 10 anos, gente. 10 anos. Meu Deus. 10 anos depois. O Neymar está quase aposentando do futebol. Coitada, já? Ele não está bom, não. Ele está cansado. Está cansado. Na época dos fatos, trouxe uma visibilidade para você. Você foi, você deu entrevista no Pânico. Ei, vergonha, vergonha. Como é que foi esse dia? Triste. Um dia triste na minha história. Um dia que você não quer lembrar, né? Não, não. Ah, mas eu acho graça. Eu fico zoando com a minha cara mesmo, porque eu vou chorar. Meu Deus, 30 anos, o resto da vida. Só eu jogar no YouTube que você vai ver. O que acha? Eu era completamente imatura, inconsequente. Você tinha quantos anos? Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu tinha 23. 23. Menina, menina. Te trouxe algum problema esse lance do Neymar ou não? Ele me processou, né? Mas aí tirou o processo. Ah, tá. Ele falou por quê que tirou também? Não, só tirou. Só tirou. Aí ficou por isso. Tipo assim, ah... Deixa essa doida para lá. Deixa para lá. Deixa essa pobre coitada para lá. Então, isso não foi o seu... Você já tinha um início ali na internet, né? Já, já, já. Isso trouxe, com certeza, uma visibilidade. Trouxe, lógico que trouxe. Eu ia ser hipócrita de falar que não. Mas eu também não ganhei dinheiro nenhum com isso. Então, se você disser para mim que me ajudou na minha carreira, não. Porque eu não sabia transformar isso em dinheiro, em trabalho. Então, não era trabalho. Então, não é carreira. Você só apareceu, né? Tipo assim, em mídias, essas coisas assim. Mas, financeiramente mesmo... Nada. Nada, né? Zero. O que mais? Algumas influenciadoras... Tem umas aqui que eu estou até pulando, porque... Melhor. Algumas influenciadoras têm... São aliadas, vamos dizer assim, de alguns perfis de fofoca. Tem algum que você é aliada ou mais próxima? Aliada, não. Mas eu tenho muito respeito e uma relação muito boa com babados e com gossip. Tem uns outros perfis que se começaram no Vale do Aço. Eu não vou saber falar o nome. Mas também que me tratam super bem, assim. E eu falo, tratam bem no sentido de... Me perguntam a verdade. Larissa, me fala o que está acontecendo. Qual é a sua versão sobre o fato? Me permite falar. Porque o que eu acho injusto não é botar o meu erro, é não me dar a chance de defesa. Todo ser humano tem direito de se defender, se justificar, se explicar e tal. E aí, quando eles não me dão isso, eu fico extremamente magoada, porque me silencia, né? E aí, quando me dão o direito de defesa, está tudo certo. E aí, cabe as pessoas julgarem que lado elas estão. Alguma página é proibida de falar seu nome? Não. Não. Proibida, não. Mas acho que... Teve o que você contou aqui, né? É, o que eu contei. O fato. O que rolou na treta com a Tawana? Foi uma decepção de amizade mesmo entre eu e minha irmã e ela. E a gente se afastou, mas a gente já conversou e já está tudo, tudo, tudo certo. A gente não volta a ser amigo, obviamente, mas a gente se respeita. E eu acho que isso basta. Só o respeito já... Então, teve uma conversa, teve um... Vocês se entenderam. Acho que foi a única, talvez... Não, a única. Não sei. Talvez mais duas ou três, no máximo. Uma das que você ficou... Que foi super solícita. Foi tudo tranquilo, né? Foi. De pedir desculpa também por algo que eu tenha feito, sabe? Foi uma coisa bem leve, assim. Para finalizar, jogo rápido aqui. Essa pergunta bem direta. Lula ou Bolsonaro? Ai, meu sonho, poder falar de política. Você não fala abertamente. Não falo, porque não que eu não tenha opinião, eu tenho completamente formada, leio e estudo muito sobre... Mas é porque as pessoas enchem o saco demais. Na internet, você só pode ser Lula livre. Se você não for Lula livre, eles já te condenam, como se chamasse de homicida. Genocida. Aquelas coisas horrorosas. E eu sou... A única coisa que eu te garanto é que eu não sou Lula. Porque eu tenho memória. Eu vivi a era Lula. Não é esses adolescentes que nasceram. Eu vivi a era Lula. Eu sei o que eu estou falando. Eu vivi o impeachment de Dona Dilma. Eu vivi a prisão. Eu lembro da primeira Veja, quando apareceu o... Como que é? Jefferson? Como chama? Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. O escândalo do Mensalão. Do Mensalão. Meu avô assinava a revista Veja e ele, no domingo, mostrou aquilo ali. Para mim, eu vivi isso. Eu tinha 16, 17 anos. Então, assim, não. Eu tenho memória. Lula, não. Tem muita gente que fala... Ah, eu não concordo com o Bolsonaro. Eu não concordo nisso. Eu não concordo naquilo. Beleza. Não concordar com o Bolsonaro. Não precisa ser Bolsonaro. Mas ser Lula é pesado. E eu acho assim, o Bolsonaro, ele erra em muitas coisas. Mas amputar nele a culpa de tudo que acontece. É porque foram 16 anos de PT, né? É. E aí fez um rombo trilionário na economia. E aí você quer que um cara chegue e resolve tudo. Não. Não faz. Então, assim, discordo de muita coisa. Mas colocar toda a culpa dos problemas... Lembra? Estava tendo a enchente. Ah, a culpa é dele. Ah, estava tendo a queimada. Ah, a culpa é dele. Sabe? Tudo bota a culpa nas costas do cara. É, como se as coisas tivessem mudado de três anos para cá. De quatro anos para cá. Exatamente. E em 16 anos... Mas a internet só aceita Lula livre. Sim. Então... Se não ser homofóbico, você... Tudo de ruim. Você é o pior ser humano do mundo. Pior pessoa do mundo. A pior pessoa. Você e o capeta é igual. Então, está pau a pau. Mas não é todo mundo que está preparado para essa conversa. Não é. Não é. Infelizmente. Eu vi esses dias até um outro candidato, se não me engano, foi o Ciro, falando sobre isso. Ele é candidato à presidência e falando sobre isso. Ele falando sobre o pessoal colocar a culpa toda no Bolsonaro, sendo que o PT ficou 16 anos no governo. Não faz sentido nenhum. Gente, nós estamos falando de um ex-presidiário. Só dele estar elegível de novo para mim já inadmissível. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. É complicado. Mas a galera que movimenta isso é a galera do Twitter, a galera muito nova, que nasceu na era Lula. Então, eles não têm memória para essas coisas. É. Infelizmente. E os artistas que precisam do dinheiro da Lei Rouanet. Eu não preciso de nada. Então, eu sou neutra. Finalizamos as perguntas. Finalizamos o nosso papo. Ai, adorei. Foi top. Adorei. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, por topar estar aqui, abrir sua vida. Eu quero ver na próxima. Vai acontecer mais coisas, porque Minha Vida é uma novela, né? É um seriado com temporadas. É, a próxima vez que eu vi, eu tenho certeza que tem mais coisas que vai acontecer. É, depois você vem contar mais histórias. É. Mas, muito obrigado por você abrir a sua vida. Não é todo mundo que está disposto a falar de tudo, a abrir, ser um livro aberto, né? Obrigado mais uma vez. Espero próximas vezes. É nóis. Você aqui. É nóis. Eu quero finalizar agradecendo mais uma vez os patrocinadores, a Metales, a Loja da Samara Santana. Estou deixando aqui o contato deles, endereço, arroba, tá? Metales, se você tiver sucata, ferrosa ou não ferrosa para vender, procura eles. Eles vão pagar para você um preço bem legal, tá? Fala que você ouviu aqui no podcast, na mesa podcast, que eles vão pagar um preço bacana para você, tá? E se você procura loja feminina, de roupa feminina, pode procurar a Samara, tá? A Samara é muito antenada, né, Larissa? Super, só tem roupa linda. Na moda, né? Super antenada nas novidades. Então, tenho certeza que você vai encontrar o look perfeito lá na Loja da Samara. Estamos encerrando esse primeiro episódio. Gente, muito obrigada. Muito obrigado, né? Obrigada é feminino, né? Não rola, né? Obrigada a mim. É, obrigado a você. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, tá? Eu conto com vocês para assistir os próximos. Deixem aqui embaixo. Quem vocês querem que eu chame para ser o próximo convidado, né? Sugestões. Deixe aquele like maroto para nós aí. Beleza? Se inscreve no canal, ative as notificações, porque aí você fica ligado em tudo que acontece aqui no canal. Vai rolar vlogs também, vou mostrar um pouco aqui por trás das câmeras. Vou fazer um conteúdo bacana para vocês aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Eu guardo vocês no próximo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.